Eu não quero que grava não, valeu! Ai ai! O que que foi, Gabriel? O que que foi, Gabriel? O que que aconteceu, Gabriel? Acabou uma chave! Não nascemos ontem, hein, Gabriel, vai! Para de reclamar e pega aí! Bom, galera! Não deu a televisão pra gravar? Não deu a televisão pra gravar? Ai, meu Deus! Então tamo aqui, ó! Love Machine! Porra! Consertou aqui tudo, ó! A frentinha deixou tudo zerado! Então vamo lá, ó! Love Machine voltando a vida! Tivemos as pinças Feitas pelo Junião A parte traseira aqui Já tinha sido feita pelo Junião Agora a dupla Gabriel e Mirto Louco Removeram aqui o para-choque Deram um trato aqui embaixo, aqui Peraí que eu sou velho! Ai ai! O Mirto Louco bateu umas tintas loucas Aqui embaixo também! Fez o suporte da placa que tava zoado, ó! A seta nós colocou... Passou um vernizinho e tal! Cadê a seta do bagulho? Ah! Cadê a seta? É, então! Tô vendo! Você falou a seta nós passou um bagulho Eu não tô vendo seta! Então é isso aí! Daqui a pouquinho vai estar instalada a seta aí Vocês vão ver! Beleza? Valeu!